Bom, boa tarde, vamos dar início à entrevista do treinador Cleiton Lima após a partida contra São Paulo. Vou passar para a Débora Carvalho da TV Tribuna. Oiê, tudo bem, Cleiton? Oi, Débora. Certo. Eu estava ouvindo a transmissão e a Brena deu uma entrevista agora no final e ela falou que sabia que seria difícil por ser um clássico, mas que não sabia explicar o que de fato aconteceu ali em campo. O que aconteceu, Cleiton? Bom, vamos lá. Realmente um dia dark, dia bem escuro para nós. Realmente a gente está ainda buscando assimilar a pedrada que tomamos. É um clássico que é resolvido nos detalhes, a gente falou sobre isso. Estudamos muito a equipe delas durante a semana, os treinamentos foram em cima daquilo que elas têm como característica, mas a gente estava com um momento bom de imposição antes da partida e com muita confiança. Tanto é que é difícil a gente assimilar um resultado desse dentro de casa para um adversário direto. E eu vejo assim, a partida começou realmente com uma construção inicial delas, que não poderia ser. A imposição tinha que ser nossa. A combinação daquilo que nós efetuamos durante a semana era para que a gente colocasse uma imposição desde o princípio e logo de cara elas abriram o placar. Essa abertura do placar de cara acho que fez a nossa equipe sentir. Talvez emocionalmente, o time não se reconstruiu em campo, tivemos muita dificuldade de assimilação na parte tática, na marcação. No primeiro tempo eu vi um jogo do São Paulo se desenrolando muito fora do nosso padrão, sem agressividade na marcação, muito passivo. Eu acredito que tenha sentido esse primeiro gol e em seguida elas fizeram o segundo, que fez com que a gente se descontrolasse um pouquinho. Na segunda etapa eu acho que a gente voltou mais agressivo, com mais força. A gente estava até impondo o nosso jogo. Foi quando a gente tomou o contra-ataque, elas fizeram o quarto gol e aí realmente deu um balde de água fria. Mas mesmo assim continuamos brigando, lutando. Buscamos sim diminuir o placar, mas não aconteceu. Agora eu vejo que a diferença de um trabalho também. O Lucas é um excelente treinador, tem um trabalho já de três anos e meio na frente do São Paulo, tem um trabalho já mais consolidado com os princípios de jogo dele e a gente está recentemente chegando, não estou assumindo a responsabilidade da derrota, mas para que a gente possa impor esse trabalho a gente precisa de um tempo de assimilação, até para não acontecer esses revéses. Um revés muito grande como esse, faltou tempo de assimilar. Quando você toma um gol, você tem que assimilar rápido, reagir rápido, para poder buscar o resultado. E isso acabou não acontecendo, talvez por falta desse tempo aí juntos, que a gente precisa aplicar de qualquer maneira. Mas essa também é a primeira derrota do time. Sua primeira derrota também, mas é a primeira derrota do time no campeonato, no Paulistão. Foram três gols tomados até então, e nesse jogo, cinco gols e uma única partida. O próximo jogo é contra o Bragantino e vai ter aí um espaço, quase um mês para o time se preparar. O que você vai focar com a equipe para esse jogo, que também vai ser na Vila? Claro, quando a gente sofre uma derrota como essa, a gente não pode falar, vamos esquecer o que fez e olhar para frente. Não, a gente tem que olhar para dentro da gente. A gente tem que oportunizar a derrota para reconstruir, para ver o que errou. Agora, a parte nossa defensiva foi um dia típico. Você falou, a gente vinha muito sólido na defesa, a gente não tinha tomado, desde que eu estou à frente do time, nos últimos três jogos, não tinha tomado nenhum gol, hoje tomou cinco. Justamente esse tipo de situação a gente tem que rever, a gente precisa se ajustar um pouquinho mais. O normal é você olhar para a defesa, mas precisa dessa compactação entre o ataque e a defesa, esse equilíbrio. E a gente também dificilmente passa jogo pelas atacantes que tem, pelas construções que tem, sem fazer gol. E hoje nós não fizemos. Então, a gente veio de três goleadas seguidas e hoje não conseguimos fazer um gol. Apesar de ter criado no segundo tempo, a gente não conseguiu finalizar bem, a gente não conseguiu terminar bem as jogadas e aí oferecia espaço para o contra-ataque também. Então, assim, esse período que a gente vai ter é um período que vai ter uma significância importante para ter esse equilíbrio. Ajustar a defesa, melhorar o nosso ponto estratégico de ter uma transição defensiva mais eficiente, com segurança, com jogadoras bem equilibradas, mentalmente, tecnicamente também. Precisamos aprimorar essa parte técnica nossa, mas, sem dúvida alguma, precisamos também olhar para frente, porque não adianta você também fazer jogos bons e, quando precisa de um resultado, de um clássico como esse, você se omitir. Então, a gente precisa ter essas combinações, não ter medo de atacar, mas atacar com segurança e defender com segurança. Isso passa por uma coletividade. Não é um ponto, um setor, acho que é todos. Então, vamos focar muito em cima disso. Como eu falei, eu assumo toda a responsabilidade para a derrota. Elas tiveram um trabalho durante essas três semanas que eu estou junto com a equipe de uma resposta muito positiva. Agora é juntar os cacos, olhar realmente o que errou, assumir a responsabilidade, eu assumo isso, e olhar para trás, podendo ver e enxergar na frente uma melhora significativa, principalmente em função desse tempo que a gente vai ter de trabalho. Agora, até para atualizar, se tiver alguma atualização em relação à goleira, né, Ana Bia, foi um choque na trave que ela teve? Tem alguma atualização no estado dela de saúde? Então, a gente recebeu uma mensagem da nossa médica, ela está bem, assim, vai ficar um período ali, acho que em observação, né, foi uma batida da cabeça na trave. A gente espera que a Ana Bia possa se recuperar rápido. Ela está com toda a eficiência aí da nossa médica acompanhando, dentro de um hospital. Então, a gente acredita que nada mais grave vai acontecer. Que seja só o resultado, realmente, que foi muito ruim, mas que ela possa ter a saúde física, mental e, como atleta, recuperada 100% ou algo aí. Perfeito. Só para finalizar, vou passar a atualização sobre a goleira Ana Bia. Ela já está estabilizada, acordada e consciente. Ela chocou a cabeça com a trave durante a partida contra o São Paulo. Precisou ser atendida e de suporte de oxigênio para se manter acordada. Ela foi de ambulância para o Hospital Beneficência Portuguesa e agora vai passar por uma tomografia para confirmar a ausência de lesões. Beleza? Muito obrigado, Cleiton Lima, pela entrevista e boa noite para todos. Obrigado. Vamos embora.